lojinha do avatar quanto custa aqui 27 tem aqui também esse bicho não sei o que quer nós já temos a idéia de preço bonitinho que é só que isso aqui é o pássaro o pássaro qualquer coisa temos um passo a ver que os preços tem idéia ou que os bichinhos que tem tem aqui se disse o que é isso aqui também não sei muito de avatar também 27 fila olha que bonito isso aqui uau prime que ele faz prime o que ele vai fazer prime ele devia acender alguma coisa tá tenho assim não sei o que ele faz preço 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 pra vocês preço pra vocês não sei não sei não sei não sei se vocês verem o preço e me fala em algum lugar tem hora que mentir isso aqui ó é um conjuntinho com um monte de de avatar zinho sei lá se avata não se levantar não sei o que é isso aí de bichinhos do avatar vocês entenderam né não temos aqui as facas que não sei o que é isso temos aqui orelha de avatar a orelha de avatar que legal você ficar com as orelhas do avatar isso aqui custa quanto vinte e oito vinte e oito eu vou colocar depois não vou passar esse negócio não passar lá tem as trancinhas avatarísticas tem a faca as luz dardos colar sei lá o que que é isso aqui a pessoa desculpa quem gosta de avatar quem sabe de avatar eu tô falando besteira vai falar não seu cabeçudo isso aí é um não sei o que eu não sei tá resumindo olha isso aqui é um plástico bom galera os brinquedos tem uma qualidade assim muito boa eu sei que o preço é um pouco salgado mas você percebe que a qualidade é show sabe não é tranqueira está falando ai que porcaria só que custa não sei não sei se o menino brincar ele quer brincar só o cara tá fazendo o menino aqui olha esse aqui é controle remoto ele faz ele bate as asas olha lá é bate as asas eu tô fazendo aqui ele mexe lá e não é só isso tem um outro botão aqui que ele vira a cabeça então eu posso tirar a cabeça e as asas cabeça e asa cabeça e asa e aqui tem um que faz o que não sei o que faz isso aqui tem um negócio que faz vira bacana né coisa de louco temos aqui doce já tem muita coisa a loja inteira né tem muita coisa mas bolsa 13 fila é um um brochezinho né ou aqui tem um negócio mais legal se você gosta de avatar ó você vê que o negócio é uma qualidade não tô colocando a mão que tá dentro do lugar aí mas você prefere que a qualidade é coisa muito boa dá para dar para perceber quando é tranqueira né gente ó as camisetas aqui tem um negocinho do avatar mas você tem uma idéia dos preços custa 20 fila a mulher derrubou lá tudo a mulher da cara é brincadeira hein eu fiz um outro vídeo falando de star wars o cara falou que seu cabeçudo isso aí é um não sei o que então eu não sei eu não sei eu não sei vocês aqui ó lá lá boquinha a boquinha a cabeça boca e asa tá ficando bom nisso o que mais temos aqui aqui quem sabe caneca é uma caneca ó o caneca doida você tem em casa né caneca eu gostei aqui tem umas pedras por seis pila seis dólares até a árvore aqui ó a árvore porta-retrato camisas refrigerantes do avatar não 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 é refrigerante do avatar não tem o senhor do avatar ali pronto vamos só ficar aqui no meio da loja e a gente mata a brincadeira ah tem um quarto cheio de gente lá vamos ver o que é olha quanta gente ali olhando olha um monte de animalzinha que bonito tá cheio de gente eu não sei por que tem tanta gente aí olha tá explicando tá cheio de gente estão comprando tem fila para entrar ué tá bom alguma novidade sei lá olha lá compraram um monte de caixinha não sei mas tem fila para entrar eles estão explicando olha lá eles colocam na cabeça coisa legal eu vou comprar eles colocaram na minha cabeça é isso aí pessoal grande abraço até mais